O mar sempre precisará de um Kraken. E um Kraken sempre atenderá ao chamado. Muito foda. Gostei. Eu gosto de Kraken. Parece bem pop, né, mano? Todo filme atual tá tendo essa pegada mais pop. Baitarugas Ninjas teve essa pegada também. Kraken adolescente. Monstro adolescente. Monstro adolescente. Aoi! O baile de fim de ano é um rito sagrado de todo adolescente humano. Eu preciso tá lá pra poder me enturmar. Tá parecendo um vídeo do YouTube isso aqui. Tá parecendo eu fazendo os meus vídeos de Fiona aqui, aqui lá. Com tela verde. Um monte de coisa passando atrás. Onde são muito pica. Vai lá me assistir. Por favor, por favor, por favorzinho, vai! Tá, eu imaginava que não ia ser, tipo, um vídeo pro YouTube. Na verdade é um vídeo, né? Eu imaginava que não ia ser uma quebra da quarta parede. Como eu não ia fazer isso? Confia em mim, Ruby. Eu sei o que é melhor pra você. E o melhor é sempre ficar em terra. Por isso que viemos pra cá. Ah, mano. É mais um filme de adolescente contra os pais, velho. É isso? De novo? De novo? Não. Já tem Red, já? Já tem Red, já tem elementos, já. Não precisava de mais um, não. Olá. Bem-vindos ao Engarrafado. Todo mundo é streamer e youtuber hoje em dia. Mágico. Ele faz ASMR. E lembrem-se. Se alguém perguntar, somos do Canadá. Azul desse jeito é do Canadá. Fala sério, né? Ele é azul? Eu sou do Canadá. Viu? Ah, então tá explicado, então. É, faz sentido total. Faz sentido. E se você não contar pra ela? Misericórdia, é isso? A sua mãe não precisa saber. Anda, Ruby. Topa? Topa. Se minha mãe descobrir, é hora de você chegar com tudo e ir no baile. Eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Tem que ir mesmo. Isso aí, tem que ir mesmo. Vai dar merda? É o que vai, mas é a vida, né? É nóis. Tudo pro meu irmãozão mático. Você é o quê? Eu quis dizer irmão. Irmãozão mático. Porque você é meu brother. É o meu irmão matemático. Meu Deus. Eu acho que eu gostei mais da primeira opção. Mano, tá na cara que ele também gosta dela. Que é beijar essa menina muito. O que ele tava falando? Calma aí, eu vou ter que voltar, mano. Só um segundo. Ele é terraplanista. Puta que pariu. Sai. Vou ter que fechar o filme, mano. Vou ter que fechar o filme, mano. Me segura. O personagem tem que morrer nesse... Tô brincando, pelo amor de Deus. Pera aí, o que é isso aqui? É um caleidoscópio. Meu Deus. Era literalmente um canhão. Pula, 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 pula. Morra, morra. Pula, 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 pula. Nossa, que assustador. Mudou até o clima do filme esse mar aí. Cara, que agonia que tá dando esse momento. Pô, ela não respira debaixo da água? Um peixe se afogando? Olha, passou pela puberdade. Toma. Ficou gigante. Ela chamou alguém? Ela chamou um kraken. Foi surreal. Eu só lembro de uma fumaça e glitter. E quando eu me dei conta, eu tava sendo resgatado pela novata. A novata? Ah... Tá bom. Talvez seja essa sua vibe de não olhem pra mim. Mas tem alguma coisa diferente em você. É que ela é azul. É isso que tá diferente. Mas ninguém percebe. Parece que eu sou louco. Porque eu tô brilhando. Brilhar não é bom. É muito foda brilhar, na verdade. Eu queria brilhar. Tranquilamente eu brilhava. Fredo. Nossa, a puberdade chegou pesada pra esse aí. Nossa, se deparar com isso aí, deve ser assustador mesmo. Deve ser uma experiência única. Caraca, velho. Ela ficou muito grande. Ela ficou muito enorme. Você tem que ir pra casa agora. Mas eu sou um monstro. Ah, filha. Você não é um monstro. Não chega nem perto. Tá, se as duas estão se resolvendo agora, o filme não é clichê. Não é só um filminho de filha contra a mãe, contra os pais. Parece que tem mais coisas. Tô gostando até agora, tá? Ah, já voltou normal. Tá em casa. Era só dar uma conversadinha. Só as mulheres da família ficam gigantes. Os homens só viram versões mais velhas e redondas de si mesmos. Não é tão legal. É um machismo isso aí. Só as mulheres viram craque gigante. Eu queria ser um craque gigante também. Pelo menos conta a verdade toda pra ela. A vida da Ruby é em terra agora. Eu sei que quer o bem dela. Mas tem que parar. Vai pra casa. E deixa que eu cuido da minha filha. Tá, tá. O que mais ela tá protegendo? Agora já sabe que é um craque gigante. Tio Bagri, concentra. Eu preciso saber. Quem mandou você aqui? Conversa com a sua mãe. É ela que tem que te contar da sua avó. Meu Deus. Eu não tenho a mínima ideia de como ser uma craque gigante. Não dá pra ficar esperando resposta. Vai pro mar, vai pro mar. Eu quero ver mais do oceano desse filme. Eu quero caos. Eu quero que todos os monstros briguem entre si. Vai, Ruby. Eu quero ver o oceano. Eu quero ver o caos do oceano. Cansei dessa vida na terra chata. Receração, perseguição, luta, morte. Toma. Ela fica muito da hora. Ela tem um visual muito legal. Tá, esperava algo mais. Não vou mentir que eu fiquei meio broxado. Mas assim, da hora. Legal, reino dos craques. É, eu sei o que você tá pensando. É um pouco exagerado. Sabe como é a realeza. Realeza? Quer dizer que minha avó é uma... Uma rainha. Ela é tipo o Harry Potter. Todo mundo já conhece ela. Ela já é famosa nesse mundo. A princesa Ruby, enfim, voltou para casa. Para ser minha sucessora. Porra, mas só tem duas mulheres aí. Só tem a avó e a neta. É, tem mulher. Elas não são grandes também. Eu acho que eu tô tendo um ataque de pânico. Ataque de pânico, ansiedade, depressão. Ah, foi o véio, né, véi? Ele parece aquele doido do Gravity Falls. O véio Mac Cabrider. Esqueci o nome dele. Usou poder. Usa seu laser. Mata ele. Olhos laser agora. Isso. Vai, 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 vai. São sereias? Peraí, aqui é Léo. A novata. Massa. Zimbra conhecida por ter poderes que derrotam os Krakens. O quê? Krakens? Todo mundo sabe que Krakens não existem, né não? Contemple. Essa reviravó. Krakens. Krakens é vista. Ela voltou. Ela pegou doce de mim. É uma boa filmagem. Eu acreditaria se fosse como um real. Se velho sabe o que diz. Chelsea. Posso falar com você? Você tá aqui na Terra Firme há um dia e já se enturmou. Eu tô aqui a minha vida toda e ainda me sinto uma esquisitona. Sabe do que você precisa? Você precisa. De um dia de diversão das Super Amigas do Mar. Então tá. Vamos lá. Pô, a avó dela fala que as sereias são os piores tipos de pessoas do mundo. E a mina vai dar um rolê com uma sereia. É foda, né? Será que ela não desconfia nem um pouco? Tudo bem que ela não deu nem indício de que ela é malvada ou vilana. Mas eu confiaria. Mano, essa mina é muito suspeita, na verdade. Porque ela só apareceu depois que a Chelsea... Quer dizer, a Chelsea não. Que a Ruby caiu no oceano. Aí deu aquela onda lá que chamou o tio dela. Eu acho que ela tá aí porque ela é safada. Porque ela quer matar. Imagina isso. Chelsea Van Der Zee e Ruby Marinho salvam os mares encontrando o cridente do oceano. Que papinho. Que papinho dessa sereia aí. A Ruby também é burra pra cacete. Pelo amor de Deus. Ruby, não faz isso. Você sabe que vai dar merda. Para de confiar em sereia, pelo amor de Deus, cara. O que me incomoda é que ela não para um minuto pra refletir. Pensa, Ruby. Pensa. Sua mãe é mais forte que você. Eu acho que o personagem que eu menos gostei até agora nesse filme foi justamente a protagonista. O que é difícil de engolir, né? Normal? Não é normal se esconder nessa cidade de mentira vivendo uma vida de mentira. Eu sacrifiquei tudo pra você ter essa vida de mentira. Eu não vou me esconder. Nunca mais. Fá aquele distração. E aí, pessoal? Olha como eu jogo meu sobrinho alto. É! Olha como eu jogo essa criança no alto. Meu Deus. Tcharam! Toda, se todo mundo é burro nessa merda. Essa sereia, ao mesmo tempo que parece que ela é uma vilã, não parece também. Ela é só uma menina. Uma menina gentil e ingênua. E agora ela tá em apuros. Ela fez amizade com uma sereia. Quê? A filha da sereia, rainha. Uma filha? A Nerissa nunca teve uma filha. Olha o plot twist. Não era a filha da sereia. Será que era a sereia? Mas não. A mãe, a avó, todo mundo me concordou que é uma idiotice fazer amizade com sereia. E a primeira coisa que a mina me faz é a amizade com sereia, cara. Não faz sentido isso. O plot foi bom. O plot foi bom pra caramba. Gostei. Ela não é a filha. Ela é a mãe. Nossa, é isso o tridente? Eu esperei 15 anos pra possuir isso. 15 anos esperando pra me vingar da sua mãe. O quê? Porra, feche a mão. Cara, essa menina é uma idiota. Não existe nenhuma Chelsea. Eu sou Nerissa. Ó, foda. Sei lá, mano. Não tem menina idiota, cara. Ela é muito burra. Cadê a luta? Eu queria ver mais luta, gente. Mais luta, menos drama. Coitada do Conor. Terraplanista, é, mas merecia uma namoradinha, né, também. Cadê a minha filha? A gente já se despediu. Ninguém fala com a minha filha desse jeito. Bom, eu espero que as duas me deem mais trabalho. Caramba! A animação parece que foi a minha oposta, né? Agora, nesse final, quando chegou os Megazord. É! Vai que é tua, garota! Ah, agora tem que ter luta. Já cortaram 200 lutas que era pra ter nesse filme. E sim, tu vem no Hot Wheels, aquele antigo. A animação era do PS2. Vai, luta, luta, luta. Isso. Para de falar, eu quero luta. Isso. Forca ela. Filtro e dente no peito dela. Isso. Toma. Isso. Roda. Se esse é nosso fim, nós iremos encará-lo. De cabeça erguezada. Bem histórica, essa é a personagem mais histórica do filme. Olha esse laser, mano. Que coisa terrível. Agora, o que fazer com a sereia? Todo mundo gosta de um peixinho frito. Não. Sai fora, raiva. Mata logo. Mata logo. Eu sinto muito. Eu errei. Eu devia ter confiado em você com a verdade. Então, daqui pra frente, chega de mentiras. Não, você não fez nada de errado, mãe. Você é a única certa do filme. Para de pedir desculpa pra sua filha. No final, ela conseguiu ir pro baile, né? Esse cara aí gosta de peixe, hein? A baleia demoníaca foi avistada e ela tá indo direto pro reino dos Kraken. Segura minha mochila. Ela virou uma heroína. O oceano sempre precisará de um Kraken. E um Kraken sempre atenderá ao chamado. Sei lá, mano. Sei lá o que eu achar desse filme. Teve momentos bons, teve momentos ruins. Eu acho que teve mais momentos ruins do que bons, na verdade. A estética dele é da hora. A mitologia do universo é da hora. O mundo é da hora. A animação é boa, mas risca ruim. O problema é mais a história, a protagonista que não é da hora. A vilã, acho que não tem nada de errado. O plot dela foi uma coisa boa. A mãe é da hora. O pai, o filho e o tio lá. Meio ok, tanto faz. Os amigos também é tanto faz. Mano, acho que o estrago, o filme mesmo, é a burrice da protagonista. E o fato dela não ser nem um pouco legal. Sei lá, ela é muito chata. E burra. E idiota. Ela não pensa. Dá raiva disso. E me irrita ainda mais o filme tentar, no final, mostrar que ela tava certa o tempo todo. Tipo, mano, a mãe dela tentou ajudar ela várias vezes e ela só ignorava. O problema era ela, não a mãe. Os pais não eram um problema nesse filme. Eu não achei clichê. Não diria clichê. Teve núcleos ali que são clichês, mas no geral, eu acho que eu daria uns seis, mano. Eu acho que quatro pontos são descontados por causa dessa protagonista que me irrita um pouco. Mas ok. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.